Oi gente do Minha Clube, hoje eu bati 700 gente inscritos no meu canal, gente, eu tô muito feliz, obrigado a todos vocês que se inscreveram no meu canal, gente, eu tô muito grata a todos vocês, e tudo, a gente vai crescer mais e mais e mais, e a nossa família é muito mais grande, gente, eu tô muito grata a todos vocês que me seguiram, né, e minha mãe falou que eu bati 700, ela ia comprar um bolo, ou um salgado, ou um pateiro, quem me conhece sabe que eu amo pateiro, então eu escolhi o pateiro, minha mãe já tem, ela já tá, sei lá, quase ou no filme, né, gente, pra poder fazer o bolo, ela já daqui a pouco, ela já tá indo buscar, gente, e eu vou mostrar tudo pra vocês, vai ter suco natural, tem de sujo, vai ter refrigerante, e vai ter tudo que eu levar, gente, eu vou gravar tudinho pra vocês, um beijo, até daqui a pouco, eu vou fumar mais pra vocês. Gente, minha mãe tá aqui fazendo pateiro, que eu gosto, né, é, com frango, azeitona, gente, me explica uma coisa, como é que o ser humano não gosta de maionese, mas ama pateiro? Eu não odeio maionese, mas amo o pateiro, me explica um treino desse, mãe, eu não entendo, eu não gosto muito do maionese, isso aqui, ó, o cheiro dele não é gostoso, mas ele assim, com frango, é bom, E antes eu comia, sem saber que era disso, deve ser que se eu soubesse que era disso, eu nem comia, achando que era ruim, porque eu sou muito fresca, gente, pra comer, não gosto de comer essa coisa. Então, gente, é feito de frango, mas é um leite, e você gosta. É, do jeitinho que eu gosto. É, eu não gosto. Como eu disse, sou fresca. Então, gente, ficou tudo assim, né, as torradas, o pateiro, o futebol, o futebol, o futebol, né, o futebol. Aí, né, gente, pronto, aí eu agradeço muito, amor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ajudando, fazendo like, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Agradeço a todos vocês, gente, que se inscreve no meu canal hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.